No vídeo de hoje eu trago um microfone que eu tenho certeza que vai cair no agrado de muita gente, de muito filmmaker, porque é um microfone versátil, muito bom. Considero o som dele já bem profissional e está gravando todo este vídeo aqui, é o responsável pela gravação da minha voz neste exato momento. Eu estou falando do Date V-Mic D3 Pro. É esse o vídeo de hoje. Eu não posso deixar de agradecer quem? Mais uma vez, a loja do Filmmaker. Loja do Filmmaker, brigadão mesmo, me disponibilizou aqui o V-Mic D3 Pro da Date para que eu pudesse gerar esse conteúdo aqui para vocês. Loja do Filmmaker, link na descrição, os caras são rápido demais, praticamente tudo lá, pronta entrega, inclusive esse mic aqui. Essa marca Date é uma marca muito competente no que ela se propõe a fazer. Se propõe a criar equipamentos aí, dispositivos que vão gravar ou que vão captar o nosso áudio. Eu gostei bastante desse microfone e ele foi o primeiro aí no mundo a ter um nobezinho aí na parte de trás que você vai poder controlar o ganho, né? A entrada, aí o ganho de entrada de captação de áudio neste microfone. Um nobezinho, inclusive, muito bem feito que você vai ter a possibilidade de, com a mão no microfone, conseguir ajustar esse nível de ganho. E não somente na sua câmera ou no seu dispositivo que está gravando. Isso aí é uma feature bem legal. Já está presente em outros microfones hoje em dia. Eu fiz o vídeo do NTG, Rode, VideoMic, que também tem esse nobezinho atrás. Esse aqui foi o primeiro. Por que ele é versátil? Ele foi feito principalmente para você usar em cima da sua câmera. Sua câmera híbrida, DCLR, mirrorless ou cinema câmera. Ele tem bateria interna, conexão USB tipo C, para você carregar a bateria deste microfone. Você não vai precisar, então, de alimentação Phantom Power, que muitas câmeras aí não têm essa alimentação. Então, nesse caso, não precisa. Bateria é uma das que mais duram que eu já vi. 51 horas, aproximadamente, de uso contínuo. Bastante coisa. Então, você vai carregar nesta entrada USB tipo C que está presente aí no microfone. Ele já acompanha o cabinho TRRS. Esse cabinho TRRS, geralmente, você consegue identificar quando ele tem três tracinhos pretos aí nesse jackzinho de 3,5 milímetros, nesse cabinho aí P2. Então, ele vai servir esse mesmo cabo tanto para as suas câmeras, né? DSLR, mirrorless, essas câmeras híbridas, como também para smartphone. Você vai conseguir, então, usar também esse microfone nesses dois casos. O nível de construção, muito bom, similar aos demais aí que eu trouxe. Por exemplo, o MKE 600 da Sennheiser, o Rode VideoMic NTG. Eles são bem parecidos aí, construção de metal. A diferença é que os outros dois são um acabamento fosco liso. Esse aqui, ele é um acabamento fosco, só que tem umas pintinhas aí ao redor do microfone, que dá um acabamento também bem bacana. Ele é bem minimalista, você vai encontrar um único botão nele. Se você pressionar esse botão, por um certo tempo, ele vai ligar. Você vai perceber que ele está ligado e funcionando se a luzinha indicadora verde estiver acesa, esse ledzinho indicador. E se você apertar e soltar rapidamente, você vai aí controlar o low cut do produto. Ele vai ter aí essa situação que você pode atenuar em 75 Hz, um pouquinho mais fraco, e 150 Hz. Pode te ajudar se você quiser já poupar numa pós-produção. Se você já estiver percebendo que aquele ambiente tem uma reverberação um pouco maior, um nível de bass excessivo, você já pode controlar na sua própria gravação, neste botãozinho aí. Acompanha também a espuminha anti-puff, que no caso eu não estou usando aqui, porque a captação está vindo da parte de cima. Eu estou falando para frente, o sopro da minha voz não vai atrapalhar essa captação do microfone. Mas se você estiver falando de frente ou estiver em um ambiente externo, sempre é importante você usar essas espuminhas anti-puff. Vai ajudar contra o vento e contra os sopros da sua boca. Acompanha também o cabinho USB tipo C para você carregar o microfone quando ele estiver com baixa bateria, mas vai durar muita coisa. E a case também, que é bem bacana, com esse zíper aí para você acomodar tudo direitinho. Ele vai acompanhar também o shock mount para você colocar em cima das câmeras, das câmeras híbridas, DSLRs, das mirrorless. E ele vai ter também um controlinho para frente ou para trás, para você poder jogar o microfone um pouco mais para frente ou para trás, dependendo da ocasião. Isso aí é bem legal. Ele tem a entrada então para essas sapatas de DSLR, e vai cumprir com a função de não deixar que os tremidos da sua mão, do pegar da câmera e de chacoalhar, passe para essa captação aí. Funciona bem legal. Vamos lá, pessoal. Agora, diferente aqui, eu estou gravando com a EOS R. Dá uma olhada, como se eu estivesse ali filmando em uma viagem, alguma coisa e narrando aquilo que eu estou filmando, com o microfone apontado para mim. É essa a qualidade que você vai ter se ele estiver numa distância dessa. Agora eu estou aí com a espuminha anti-puff, para você ter uma ideia aí do que seria então o Vemic D3 Pro da Deire, filmando numa situação dessa. Quanto mais próximo da boca, melhor vai ficando. E ele está gravando então diretamente aqui no cartão de memória da EOS R, junto com o vídeo aqui. Agora é o seguinte, eu vou mostrar o quanto direcional é esse microfone. Eu estou falando aqui de frente para ele, mas agora eu vou falar pela lateral. Eu estou agora na lateral do microfone, dá uma olhada no quanto ele rejeita o som vindo para uma lateral, e não mais da frente. E agora totalmente uma situação oposta, onde eu estou falando aí totalmente na parte de trás deste microfone. Volta agora para frente, e agora você percebe que volta novamente a voz, obviamente com a clareza total. É isso aqui que você vai ter então com este microfone. Me diz aí o que você achou. Bom, me diz aí o que você achou do Vemic D3 Pro da Deire. O microfone que, obviamente, acho que eu provei aqui, que ele tem muita competência em gravar áudio de extrema qualidade. Me diz aí então o que você achou. Loja do Filmmaker, brigadão mais uma vez. Sem vocês, diversos conteúdos aqui não seria possível. E é isso aí. Se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo, e até o próximo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti